Bom dia, né? O que você pensa de mim não vai mudar quem eu sou, mas pode mudar o meu conceito sobre você, entendeu? É isso, nunca esqueça que hoje é o melhor dia no mundo, tamo juntos, viva! O que você pensa de mim? 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 A primeira é sua, seu vagabundo! É sua mesmo! Não vem comigo não! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho